O passado da escravidão no Brasil insiste em se fazer presente. É uma história que não encontrou seu fim. Dizer que uma nova e perversa história do racismo começa exatamente no 14 de maio de 1888. Porque foi tudo feito para que a gente se envergonhasse. E é o contrário, né? A gente fala, olha, esse povo chegou nos porões dos tumbeiros e colocaram uma nação de pé. Que força é essa? Que força é essa?